Oitavo Governo Constitucional prevê o orçamento Ramuto, Tocon Sanulo, Resinhado, Ponto Lima e a proposta de orçamento geralestado Tinerindua, Rua Nul Santolo ato sós a ação Operador Timor Telecom nebe existe ona besictina Rua Nulo Orçamento ba sós a ação Operador Timor Telecom ne, inklina ona e a medida proposta orçamento Tinerindua, Hamutuk o medida proposta Rua Nul Sinh Ida Seluk nebe se a hua debate e a loronghitu to lorongsa nulores lima fullo novembro e a Parlamento Nacional Mas que o Governo ato sós a ação Operador Timor Telecom nean e a Tinerindua, ma vea Governo mo se deve Timor Telecom o montante Tocon Lima, deve irak acontece a hua se o Governo primeiro, to agora não dá dão ne empresa operador Timor Telecom for serviço batimorwan, Hamutuk Atus Tolu Rat Nulores Lima, Lirúcia Atividade Principal Atus Rua Ritunores Lima e a Área Estratégica Sira Hanessan, Agricultura, Pecuária, Pesca na Floresta Economia no Emprego, Turismo, Desenvolvimento Rural no Habitação Ambiente, Petróleo no Mineral Além de Nemos e Eletricidade no Energia Renovável Conectividade Nacional, B no Sanimento Educação na Formação, Saúde, Inclusão na Proteção Social Cultura no Patrimônio, Reforma Estado Defesa na Segurança Nacional, Relação Internacional na Política Externa Agostinho da Costa, GEMEN Pesce, Pesce, Pesce р